Você está precisando de uma lixadeira para fazer acabamento aí na sua marcenaria? Pois bem, eu vou mostrar para você a lixadeira Orbital D26441 da Dewalt. Ela é a lixadeira Orbital ideal para acabamentos em pinturas e vernizes, pois ela permite um lixamento profissional mesmo em locais de difícil acesso. Ela tem 225 vases de potência, trabalha, ela atinge até 14 mil órbitas por minuto e tudo isso, amigo, pesando só 1,4 kg. Quer mais? Ela é 100% rolamentada, é a mais potente do mercado na sua categoria. Tem esse interruptor aqui, olha que bacana, o interruptor selado contra pó. Tem um desenho que ele é balanceado de baixa vibração. O que acontece? Reduz a fadiga do operador. Desenho texturizado e antideslizante, maior comodidade durante os usos prolongados. Olha, ela tem uma bolsa coletora de pó, um adaptador para aspirador de pó, acompanha um perfurador de lixa e olha, a qualidade é Dewalt e a garantia é de um ano. Grave bem esse nome, ó. Lixadeira Orbital D26441 da Dewalt.